O pata-pata, se liga nessa, o cara tinha um papagaio, o cara tinha um papagaio, que ficava chamando ele de corno o tempo todo, um dia, ele injuriou com o papagaio, meteu o papagaio dentro da caixa de sapato, e saiu chutando o papagaio na casa, chutou o papagaio pela casa toda, uma meia hora. Depois de uma meia hora chutando, ele pensou que tinha matado o papagaio, quando ele abriu a caixa de sapato, o papagaio jogou pra ele. Tu dava onde, corno, que não via esse telemoto? Tchau, tchau.